Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de Last Day. Galera, começando aqui, deixa eu só partir para cá, porque eu tenho que achar o Mike 52 e vamos ver se a gente dá sorte aqui no vídeo, tá? Galerinha, aqui é Fih, criadora do Last Day, ela postou, tá? Se eu não me engano aí, não sei se foi na segunda-feira ou se foi na semana passada, eu acho que foi segunda-feira, né? Esse vídeo aqui deve estar indo no ar na quarta, então já dois dias atrás, né? Mas o que que aconteceu, né? Que a Fih, ela desejou, né? Feliz 2023 para todos, feliz, já desejei para vocês, feliz 2023 em outros vídeos, mas novamente, feliz 2023, que ele comece muito bem, tá? Para mim aqui não começou muito bem, galera, 2023 já começou zoado, galera, queimou um dos meus vídeos do monitor, inclusive, ó, que eu olho para cá, o monitor que eu olho para gravar aqui, ó, ele queimou, só tô vendo o cantinho dele aqui piscando, mas já vou providenciar um outro aí, porque esse problema aqui não dá para arrumar, né? Já queimou, galera, dois elétrons domésticos meus aqui, então já começou bem, já começou bem 2023, tá? Mas esperamos aí que daí só melhore. O que que acontece, galera? Então ela desejou 2023 aí para a galera, né? E eles estavam, segundo a postagem, de férias, né? Claro, não deve estar de férias a empresa toda, mas a maioria ali estava de férias nesse finalzinho do ano, foi um dos motivos também que eles não estão lançando novidade nas quinta-feira, né? Eu até fiz um vídeo disso falando que nas quinta-feira, todo dia tinha, toda quinta-feira tinha novidades do que eles estavam trabalhando para o futuro, né? Só que como lançou uma atualização bacana, eles não estavam postando, mas também eles aproveitaram para tirar férias, né? O lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que os caras vão descansar, eles merecem voltar mais descansado aí para trabalhar no jogo, né? Agora o lado ruim é que se você estava de férias, a próxima atualização vai demorar um pouco, né? Porque eles devem estar pegando para trabalhar nela agora, lançou essa daqui e entraram de férias a empresa, né? Então eles vão começar a trabalhar na próxima por agora, né? Então não sei se a próxima vai ser grande, vai ser pequena, acredito que não vai ser grande, né? Já que lançou essa, então espero que com isso não demore, né? E possivelmente aí na próxima quinta-feira dessa semana aí, vamos ver, né? Que vai soltar alguma novidade aí, galera. Então saindo novidades aí, falando aí do jogo, próxima atualização, eu vou estar trazendo para vocês aí, né? Fiz um vídeo aí recentemente também, ó, o Mike 5.2 não está aqui. Então vamos embora. Eu tenho que passar o quarto andar do banque. Caraca, eu esqueci. Eu vou ter que passar na minha base para ver. Eu não sei se é o quarto andar, se é o segundo. Deixa eu passar aqui e a gente vai lá para o banque. Então, galerinha, era o quarto andar, tá? Vamos passar aqui o quarto andar. E como eu estava falando aí, eu fiz um vídeo aí, né? Recente aí no canal, falando aí do que a gente pode esperar, né? No 2023 aí para o Last Day, né? As possíveis atualizações, né? Se vocês têm curiosidade, dá uma olhada aí nesse vídeo que eu postei, né? Então, agora eles trabalharam nisso. Esperamos aí que seja realmente bom, né? Eu adoro, porque quando o jogo atualiza, né? Eu adoro novidades, né? Um jogo mobile aí sem atualização não sobrevive, não sobrevive. Então vamos indo aí, ó. Então a gente fica feliz aí com a notícia. Espero que... Opa, vamos ver aqui, ó. Espero que a próxima seleção não demore, né? Espero ali que eles... Traga uma atualização que a gente consiga pegar aqueles itens lá do assentamento com mais facilidade, né? Porque esperar para pegar ali diariamente no... Nas expedições, né? Naquele que a gente passa a expedição, vai acumulando e diariamente a gente pega um pouquinho. Ali a gente não consegue fazer muitas coisas, né? Principalmente a fiação lá a gente tem que fazer, né? Então, tomara que a gente traga uma atualização com uma localidade, com alguma coisa do tipo, que a gente consiga pegar mais, tá? Aqueles itens lá para a gente dar evoluída melhor ali nas construções ali da assentamento, até que senão dá uma demorada, né? A gente que joga normal aí, igual eu, vocês aí, que jogamos normal aí, sem hack, sem bug, sem comprar os trens, a gente vai evoluir mais lento, né? Então, eles têm que dar essa facilidade e com certeza vai vir, né? Já facilitou, já... O capítulo 1, né? Do ato 2, né? Que a gente tem que construir, fazer a primeira construção lá daquelas... Daqueles alojamentos lá do QG, facilitou pra cacete, né? Diminuir os itens lá. Então, a gente pode esperar que isso aí vai acontecer também. Não sei se vai acontecer na próxima atualização, mas espero que já aconteça na próxima aí, né? Então, já ficamos de boa, de boa, de boa, de boa. Vamos aqui, ó, vamos detonar esses camaradas aqui, beleza? O Mike 520 não apareceu, eu tinha que passar o quarto andar, passei aqui, eu tenho que pegar um disquete, tá? Tenho que pegar um disquetezinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir as caixas do Ban aqui, galera. Lá em cima, vou pegar os bilhetinhos e tô voltando. Então, galerinha, tamo aqui, ó. Vamos abrir as caixinhas. Eu deixei meus itens lá na mão pra tocar. Então, vamos ver aqui o que vem, ó. Temos isto, né? Lembrando que, tirando todos os itens aqui que eu quero, logicamente, pra aumentar meus itens, que é também aí o C4, né? Ó, temos armas aqui, ó. Deixa eu já equipar elas e vamos puxar os itens aqui, ó. Já veio tudo, veio tudo. É agora! É agora! Se não vier C4 aqui, galera, eu vou ter que abrir a caixa de disquete, hein? É agora! O que vai vir? O que vai vir? O que vai vir? Não veio C4, galera. Não veio C4! Já vou recolher alguns itens aqui, já de cara, tá? E já vou levar... Na verdade, eu vou recolher todos e vou levar lá pra cima. Só não vou levar pra minha base agora, que a gente vai abrir o disquete. E já estou voltando. Então, galerinha, estou aqui na área do disquete, tá? Já abri ele lá. Vamos ver se ele vai vir normal, se ele vai vir infectado. Ih, rapaz, não, não buga minha rede, não. Why? Agora eu não sei se foi o jogo ou se foi minha internet mesmo. Voltou, 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 voltou. Era o jogo, galera. Foi o jogo, foi o jogo. Quer saber se foi o jogo. Vamos ver aqui. Infectada! Caixinha infectada! Então, vou pegar uma motoca aqui, ó, e já vou guardar essa caixinha. A gente colocar lá pra abrir, galera. A gente... Aí, já é só esperar aqui uma horazinha. Que já vai ser mais uma missão completada. Pra quê? Pra fazer invasão, logicamente. Ó, o servo saiu correndo, 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 correndo. Então, galera, se ele... A Kefi aí, criadora do Last Day, mandar alguma novidade aí pra nós, tá? A gente vai estar postando aí no canal. Então, fique ligado que a gente posta vídeo 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, de todo dia, todo dia aí pra vocês. Muito obrigado. Eu sou o Balto de Vídeo. No próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.